Olha aqui, esqueçam que andaram falando por aí, o Tarcísio quer a presidência em 2026 e quer a presidência juntando a extrema-direita, é isso que ele quer, fazendo o discurso de extrema-direita, mas colocando ali, quem sabe, um tantinho de desenvolvimentismo, de projetos mirabolantes, uma mistura assim de Maluf com JK com Jair Bolsonaro, é isso que ele quer, e é por isso que tem tomado algumas decisões, que tem caráter de mera provocação para o campo progressista, que tem dado endosso a uma política de segurança pública desastrosa, porque São Paulo não está mais seguro, mas a polícia mata muito mais, e agora tem o plano mirabolante, novo centro administrativo e tal, e aí, para também deixar, quem sabe, o mercado imobiliário com os olhos brilhando, é um plano para a presidência da república, não é para concorrer à reeleição, é essa a tentativa, claro, vai depender muito de como o Lula esteja, da avaliação do governo e tal, mas vamos lá, vamos falar de uma primeira medida que tem a ver com a extrema-direita, vai. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alterou o nome do assentamento Che Guevara, localização na cidade de Mirante do Paranapanema, no oeste do estado, para projeto de assentamento Irmã Dulce. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado e é assinada pelo diretor executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. O órgão é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e Piai é nascido em Presidente Prudente, a 70 quilômetros de Mirante do Paranapanema. Na justificativa, o governo alegou que Irmã Dulce tem uma história de ajuda aos mais pobres, abre aspas. É de notório conhecimento que a senhora Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, foi uma mulher que dedicou sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados, sendo assim uma figura que tanto contribuiu com o país e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E o diretor executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, esse Piai, foi até as redes sociais para comemorar a mudança. Antes o nome de um revolucionário cubano, agora de uma santa brasileira que dedicou sua vida a obras de caridade. Lembrando que esse assentamento surgiu de uma ocupação de terra no começo de 1990, e hoje conta com 46 famílias e, de acordo com o MST, é responsável pela iniciativa de mais de três décadas atrás, isso de acordo com o MST. A organização chamou a decisão do governo paulista de autoritária e antidemocrática. Bom, queria lembrar o Piai, sim, o Che Guevara foi um dos líderes da Revolução Cubana, mas ele também participou da Revolução no Congo, na Bolívia, e nem por isso ele foi chamado de congolês ou de boliviano. O Che Guevara era argentino, viu? Era argentino. Portanto, não era cubano. É claro que é uma provocação barata. Ah, você tem simpatias pelo Che Guevara e nenhuma pela Irmã Dulce. E que bobagem, que bobagem. O fato é que esse assentamento, se fosse depender do campo ideológico do Tarcísio, desse Piai, nunca teria acontecido. Esse assentamento nasceu na luta desse pessoal do MST. O governador ir lá e mudar o nome, como a dizer, deixa de ter esse assento ideológico e passa a ter esse outro. Isso não faz o menor sentido. É provocação barata. E faz parte desse processo de atrair a extrema-direita. Por exemplo, dizer, ó, tá aí a chamada guerra cultural, né? Sai, Che Guevara, entra, Irmã Dulce. Como se essas coisas pudessem, elas fossem permutáveis. E, obviamente, elas não são. Ele não tinha que se meter nesse troço. Mas faz isso para marcar a posição. Bem como agora o seu aceno, o grande Tarcísio desenvolvimentista. Aquele, eu lembro que Maluf queria mudar a capital, né? De São Paulo. Muita gente não se recorda dessa história. E o Tarcísio quer fazer um novo centro administrativo. Um troço aí que vai custar bilhões e movimentaria o mercado imobiliário e mudaria o centro. Como se isso aqui, por exemplo, bastasse para acabar com a Cracolândia. Que certamente sairia dali e iria para outro lugar, né? Desde que você não tenha assistência às pessoas. O que é que a gente tem aí sobre esse projeto de mudança do centro, vai? É, um projeto que foi uma promessa de campanha do governador. Essa transferência da sede do governo para o centro. Ganhou agora um novo capítulo com o lançamento de um concurso para que arquitetos e urbanistas apresentem projetos para a nova sede. Que vai ficar no Palácio Campos Elíseos, que fica na Avenida Rio Branco, bem no centro da capital paulista. A ideia do governo é fazer um complexo com 13 torres na área, com a sede do governo e das secretarias estaduais. Além de um centro de convenções e espaços para comércio e serviços como restaurantes, cinemas, teatros e academias. Serão 22 mil funcionários do governo no local que hoje estão espalhados por mais de 60 prédios na cidade. Os arquitetos agora terão até 24 de junho para mandar as propostas que devem levar em consideração critérios de sustentabilidade, de economia e as regras do plano diretor e zoneamento da capital paulista. Além disso, o objetivo é fazer prédios com fachadas ativas, como eles chamaram. Sem grades, com térreos abertos para usos diversos. Isso. Então, o que vocês têm aí, a gente pegou o que está se informando, é quase que uma linguagem publicitária. O próprio governador anunciando amanhãs sorridentes. E aí cabe a pergunta, é isso mesmo? Essa revitalização do centro depende disso? Uma escolha como essa, que o início ser em 2025, a conclusão em 2028, ou 2029, ou 2000 quando der, que compromete outros governos? É claro que você está diante de uma postulação que não é só para a reeleição, é para a presidência da república. Vamos ver se dá certo. E junto com isso, exercitando o reacionarismo mais escancarado. É uma tática. Se vai dar certo, não sei. Eu estou apontando a existência dessa tática. 1-2-2-3-4-3-5-3-4-5-6-6-7 G4-3-6-6. Isso vai acontecer.